Música Nós não gostamos do destino Porque o destino é o contrário da liberdade Vamos começar uma guerra O que eu faço com esses dois? Com os dois ou ninguém Que diferença fácil somos dois? Sabe que não tem volta? Você viu que quase conseguimos Agora somos sua família Cuidado com seu amigo Ele vai te atrapalhar É o único jeito de se salvar Mundo Cão Música